Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, tá gostando desses vídeos de exercícios fotográficos e esses temas aí sobre fotografia? Então vamos dar continuidade porque ontem eu tinha feito um vídeo falando sobre o balanço de branco e fazendo alguns questionamentos, fazendo algumas perguntas, ou seja, um trabalhinho para casa para vocês. Se você não assistiu esse último vídeo, vai estar aí no card, mas eu também vou deixar a playlist com todos os exercícios fotográficos. Aproveita que enquanto tiver esses tempos aí de vírus e por aí vai, aqui no canal vai ser vídeo todo dia com exercícios, práticas e estudos fotográficos para você. Então, você tem trabalho para casa ainda hoje, mas vamos primeiro responder as perguntas do vídeo passado. Uma das perguntas que eu havia feito era sobre o chroma key, mas aí nisso eu posso estar, vamos dizer assim, entrando numa área que é a parte de videografia. E muitas vezes a pessoa que estuda fotografia, ela pode não se sentir tentada em estudar videografia. Minha primeira dica para você quebrar isso aí e começar a estudar videografia. Estude tudo o que você puder estudar. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Segunda coisa que eu posso indicar do porquê você estudar videografia. Se você quer ganhar dinheiro com fotografia e vai estudar apenas fotografia, você vai se tornar um profissional incompleto. Por isso que se faz interessante você também estudar videografia. Para não ficar só um barbudo aqui falando disso, eu vou indicar para vocês e vou botar aí na descrição um vídeo do Alê Rodrigues que ele lançou esse dia, mostrando como é que ele trabalha com fotografia e videografia. A videografia, se eu não me engano, ele mostrou lá os gráficos assim do quanto ele consegue de rendimento por mês. A videografia tinha uma boa porcentagem ali dos ganhos mensais dele. E na parte assim que eu estudo, que é banco de imagens, que é onde eu coloco as fotos lá para ser vendida, a parte de vídeo sempre consegue um dinheirinho a mais. Por isso que se faz interessante você estudar também a parte de vídeo. Então, entender o Chroma Key, porquê o Chroma Key se faz interessante. Eu vou me diminuir aqui para poder aparecer aí a apresentação que nós vamos trabalhar em cima dela. Então, vamos aqui. Aqui, uma das perguntas que eu tinha feito para vocês é porquê o Chroma Key, ele preferencialmente é verde ou azul? Vamos para a resposta. Essa imagem que está aparecendo aqui é o filtro Bayer. Esse filtro Bayer é um treco que tem dentro da sua câmera. Ele, tecnicamente, ou possamos dizer assim, ele filtra a luz. Mas olha bem esse filtro. É só um exemplo do filtro, tá? Que aí, antes da luz lá chegar no seu sensor, ou seja, quando ela passa pela lente, ela passa lá pelo buraquinho do diafragma, em algum momento ela vai passar por essa filtragem. Essa filtragem vai tornar, vamos dizer assim, a luz em sinais digitais. Ele faz lá a conversão e em algum momento a luz vai ter que ser filtrada. Ela pode ser filtrada, então, na parte verde, na parte azul ou na parte vermelha. Mas nota, se eu pegar esse quadradinho aqui, só esse quadradinho aqui de cima, você nota que tem dois quadradinhos verdes, um azul e um vermelho. Então, as nossas câmeras, elas enxergam, vamos dizer assim, mais o verde do que o vermelho. É até um pouco parecido com os nossos olhos. Mas aí, lá no curso incompleto de fotografia que vai voltar, eu vou explicar melhor isso. Por hoje, só entenda que a sua câmera, ela enxerga mais o verde do que qualquer outra cor. Significa que, quando a pessoa fica se gabando, falando, eu tenho uma câmera de 100 megapixels, tem algo errado aí. Essa câmera, na verdade, não é de 100 megapixels. Podemos dizer que essa câmera, ela tem 50 megapixels para o verde, e 25 megapixels para o azul, e 25 megapixels para o vermelho. Porque assim, 50, mais 25 dá 75, mais 25 dá 100. Então, essa câmera, na verdade, vamos dizer assim, ela tem, de certa forma, três sensores. Que aí, depois, junta tudo, faz a interpolação, faz ali a mistura, e vira uma imagem só. Até porque a câmera, ela constantemente está nos enganando. O próprio balanço de branco já é um macete assim da câmera nos enganar. Ela tenta chegar naquele tom de cor, assim, que ela acha o mais correto pela regulagem que nós definimos nela. A mente humana também faz isso toda hora. Por isso que há muito tempo atrás teve aquele lance do vestido, que ou era amarelo, ou era azul. E às vezes você vê uma cor, você se confunde com a cor. Eu posso até mostrar aqui agora. Por mais que você fale, ah, isso aqui é verde. Será mesmo? A câmera, ela pode fazer um balanço de branco todo errado. Olha como é que está a cor da minha pele agora, só porque eu adicionei um verde aqui na cena. Se eu adiciono um azul na cena, olha só como é que a câmera fica maluca. Então, constantemente, o automatismo da nossa câmera, e às vezes até o automatismo cerebral, pode nos dar uma enganada. Então, já sabe que dentro da sua câmera tem um sensor que ele vai fazer uma filtragem pendendo mais para o verde. Significa que, se eu uso um fundo verde, num software de pós-produção, eu tenho mais facilidade de remover o verde do que qualquer outra cor. Mas, tem um outro motivo, e para isso eu vou para um outro slide aqui. Pronto. Está aparecendo a rodinha de cores, e eu vou precisar da seta. Olha a seta aqui, que bonito. Nós, seres humanos, nós temos tons de pele que eles podem variar nessa faixa aqui, ó. Que aí seria o quê? Aqui podemos entender que são as pessoas com a pele bem branca, para as pessoas que têm a pele bem negra. Então, os nossos tons de pele ficariam nessa faixa. Vamos reduzir um pouquinho a faixa. Eu acho que está dando uma engasgada aí o vídeo. Se estiver dando uma engasgada ao vídeo, me desculpe. O computador não aguenta tanta coisa aberta ao mesmo tempo. Mas, vamos seguir o bonde aqui. Então, vamos reduzir um pouquinho a faixa. Vamos imaginar que os tons de pele, vamos reduzir para essa faixa aqui, que é que aqui eu teria os tons de pele brancos, negros, negros retintos, pessoas muito brancas. Se você se lembrar da última aula, eu havia mencionado que o balanço de branco, na verdade, ele não faz nenhum balanço, ele não faz nenhuma filtragem ali. O que ele vai fazer é só adicionar uma outra cor. Então, eu tenho aqui esses tons. Olha quem está ao contrário. Justamente esses outros tons. Mas, significa que se essas cores aqui estiverem combinadas, ou seja, eu tenho uma pessoa, eu aqui na cena, e atrás de mim está um fundo verde, o meu tom de pele vai estar nessa faixa aqui, e o verde vai estar nessa faixa. Não quer dizer que um vai neutralizar o outro. Aqui, a gente não está falando de neutralizar. Aqui, estamos falando de cores opostas. Cores opostas causam contraste. Contraste facilita muito mais para o recorte. Por exemplo, os apoiadores do canal, que são aquelas pessoas que investem 10 reais por mês para ter um conteúdo exclusivo, eu já mostrei uma série de vídeos onde eu demonstro que dá para aplicar recorte no Photoshop de qualquer produto, de qualquer coisa, utilizando esse sistema de contraste com contraluz. Porque o contraste facilita o software de reconhecer um determinado item e fica muito mais fácil recortar. Significa que, se eu tenho um fundo verde, e eu tenho uma pessoa que o tom de pele dela está mais ou menos nessa faixa aqui, fica muito mais fácil para o software de edição recortar. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho uma pessoa que está mais ou menos nesse tom aqui, um tom mais alaranjado, eu estou usando um fundo laranja mais forte. Ainda assim complica. O software de edição pode se embananar ali. Por isso que o verde e o azul são utilizados como chroma key, porque eles são opostos à maioria dos tons de pele. Aí nisso você pode estar pensando, poxa Giovanni, peraí. E filmes assim que o personagem tem uma roupa verde? Nesse caso vai ter que usar o fundo azul. Ah, mas e se é o Capitão América e do lado ele está com o Lanterna Verde? Que não tem nada a ver, tá? Aí nesse caso, meus amigos, complica. Você vai ter que procurar algum outro tipo de fundo que seja oposto às roupas e ao mesmo tempo oposto ao tom de pele ali dos atores. Então há casos que são mais específicos. Mas vamos hoje nos centralizar nessa etapa final do vídeo aqui ao verde e o azul. Porque ainda tem mais alguns motivos. Que uma das coisas que eu havia mencionado, que aliás eu já respondi as duas perguntas, né? Se utiliza o verde e o azul como chroma key porque eles são opostos à maioria dos tons de pele e se usa o verde para videografia que foi a outra pergunta que eu tinha feito que é a videografia digital porque o sensor Bayer da nossa câmera ele dá uma preferência ao verde. Só que aí na hora o cineasta, o diretor eles vão precisar escolher. Vamos fazer esse efeito usando o fundo verde ou o fundo azul. Tem algumas sequências ali para seguir. Vamos entender aqui. Deixa eu só sumir aqui com a captura de tela. Eu já não preciso mais. Deixa eu voltar aqui ao tamanho normal para vocês. E aí pessoas, está tudo bem com vocês? Vocês já foram lá no meu Instagram? Eu estou colocando algumas fotinhas ali dos desafios para vocês lá no Instagram também. Mas vamos aqui. Um cineasta, um diretor, a pessoa lá, a produtora que vai fazer o comercial decidiu fazer o comercial mas precisa aplicar um efeito. Vai usar o fundo verde ou o fundo azul? Vamos entender o verde. O verde como a sua câmera tem mais preferência para o verde tecnicamente fica mais fácil iluminar o verde. O verde, ele recebe luminosidade mais fácil. É mais fácil você padronizar o verde porque se eu tivesse que iluminar aqui agora o fundo seria interessante eu não utilizar só um ponto de iluminação. Nesse momento eu estou utilizando um ponto de iluminação só aqui em cima. Aqui no canto superior. Se eu fosse usar um fundo verde era interessante eu iluminar o canto superior esquerdo, direito, embaixo tentar padronizar essa iluminação. Mas aí tem um problema. O verde como ele tem facilidade de luminosidade pode calhar, vai depender também do tipo de tecido que você usa que esse verde tenha muita reflexibilidade. Então a luz que está chegando ali no fundo pode voltar para o ator. Eu aqui eu estou muito perto do fundo. Se isso aqui fosse um fundo verde ia ficar um pouquinho complicado porque ele poderia contaminar um pouquinho aqui o meu cabelo. A vantagem é que eu tenho cabelo preto mas se eu fosse uma pessoa loira o meu cabelo loiro ele poderia absorver muito essa luz verde que está vindo do fundo. Então um estúdio bom assim para gravação uma produtora o fundo verde tem que estar bem longe dos atores. Se você procurar making of de cinema você vai ver que às vezes é um galpão gigantesco que eles botam lá o fundo verde mas lá atrás com muita iluminação para o fundo. Assim o fundo está iluminado o verde ele pode dar uma reflexibilidade mas como o ator está bem à frente com uma iluminação completamente diferente não daria esse problema de contaminar as cores no ator ou na atriz. Mas ainda assim lá pelo software de edição e até mesmo pelo Photoshop tem como você descontaminar as cores. Futuramente eu vou fazer alguns tutoriais para vocês aqui de edição de vídeo. Vamos falar de chroma key track motion essas coisas assim interessantes que também é utilizado na indústria do cinema. Mas aguenta as pontas aí. Vamos primeiro entender por que o fundo verde e o azul. Então em relação ao fundo verde vimos que o fundo verde ele tem fácil luminosidade é fácil você padronizar a iluminação verde porque a câmera ela meio que tem uma preferência ela tem uma quedinha para o verde. O verde ele pode causar reflexibilidade mas aí fica fácil lá na pós-produção você descontaminar essas cores. E em relação ao azul o azul pelas pesquisas que eu fiz aí ele em média precisa em relação ao verde de um f-stop a mais de luz. Significa que se eu estou fazendo uma gravação eu quero fazer um slow motion eu estava utilizando a minha câmera no tempo de exposição de 1 barra 250 isso para o verde como o azul eu preciso de mais um f-stop de luz eu tenho que deixar mais luz entrar. então de 1 barra 250 eu vou para onde? Eu vou para 1 barra 125 e se eu estava utilizando 1 barra 125 no azul e troquei o fundo para um chroma key verde aí eu vou ter que fechar um pouquinho mais o meu tempo de exposição ali que aí eu vou lá para 1 barra 500 não barra 500 não 1 barra 250 porque eu estava usando 1 barra 125 então viu que o azul ele precisa sempre de mais luz em relação ao verde e no caso o azul como ele precisa de menos luz em relação ao verde para ele poder ficar padronizado isso vai causar menos derramamento de cor então o azul ele não tem a mesma reflexibilidade do verde lembrando que isso aqui que eu estou falando para vocês é em relação de você pegar um tecido chroma key verde e um tecido chroma key azul porque você não pode utilizar qualquer tecido para chroma key apesar de que eu aqui eu peguei esse tecido foi no Mercadão não, lá em Madureira nessas lojas de tecido mas existe o tecido chroma key verde e o tecido chroma key azul que ele já tem lá o nível de reflexibilidade ideal para a edição de cinema então são tecidos às vezes até difíceis de usar de encontrar e tem até tinta realmente para chroma key se eu não me engano a Souvenir ela tem a tinta lá para chroma key verde, azul magento ciano fúcsia então são essas cores assim que são as chamadas color key ou seja, as cores chaves ideais para você retirar com isso meus amigos e minhas amigas espero que vocês tenham entendido por que se utiliza o verde e o azul para chroma key espero que vocês tenham entendido a base do filtro Bayer apesar de que nós vamos voltar a falar de filtro Bayer lá no curso incompleto de fotografia eu estou fazendo aqui os testes com o OBS Studio para eu poder voltar para valer com vocês peço desculpa se em algum momento o áudio deu uma engasgada porque a máquina ainda está meio que chorando com essa versão aqui nova do OBS mas para mim está ficando muito mais fácil fazer pelo OBS do que pelo Sony Vegas porque às vezes eu estava fazendo vídeo de 10 minutos e a renderização estava levando 3 a 4 horas e como eu também estou produzindo vídeo-aulas lá para o trabalho porque eu estou trabalhando em casa então a máquina estava ficando mais tempo parada renderizando do que o tempo nela trabalhando então eu fiz essa inversão aí mas eu sei que vocês vão entender porque vocês são gente boa e vocês vão assistir os comerciais do YouTube já que esses comerciais geram dinheiros para mim e quem quiser comprar meu curso de fotografia panorâmica online ele vai estar aí na descrição para vocês vocês que estão aqui no canal assistindo o vídeo você pode adquirir o curso que são 11 aulas você pode adquirir por apenas 15 merese é uma barbada então dá uma olhada aí na descrição e se você quiser ser apoiador do canal e ter acesso a todos os vídeos projetos que eu estou produzindo desde 2018 é só dá uma olhada aí na descrição porque você consegue se tornar apoiador por apenas 10 reais por mês podendo cancelar a qualquer momento então com isso meus amigos e minhas amigas eu vou ficando por aqui espero vocês amanhã porque amanhã tem muito mais atividades para vocês fiquem na sombra porque eu estou com muita paz que amanhã tem muito mais tchau eu acho que no finalzinho travou tchau